Olá, meus amigos, é muito bom estarmos mais um dia juntos para estudarmos a lição da Escola Sabatina, o nosso maná, o nosso alimento espiritual. Que a paz e o amor de Jesus esteja com você e com a sua família. Hoje, quinta-feira, dia 14 de outubro. Nós temos estudado durante essa semana um pouco sobre a aliança entre Deus e o seu povo. E a ideia de uma aliança, de um contrato entre duas partes com regras que devem ser seguidas pode parecer um pouco estranho ou algo frio ou, quem sabe, algo formal. E, de fato, esta imagem não é suficiente para representar o tipo de relacionamento que Deus deseja ter com o seu povo. Por isso, nós encontramos no livro de Deuteronômio, e a lição traz essas outras imagens que representam o relacionamento que Deus deseja ter conosco. Por exemplo, no capítulo 8, verso 5, é dito, Pensem nisto, assim como o Pai disciplina o Filho, Encontramos aqui a imagem do Pai, ou seja, Deus, Ele quer ter com o seu povo um relacionamento de Pai para Filho. Além disso, no capítulo 4, verso 20, está escrito, Mas o Senhor vos tomou e vos tirou da fornalha de ferro do Egito, para que eles sejais povo de herança. Encontramos aqui a imagem da herança. Mais uma vez, Deus quer um relacionamento familiar. E, sabe, amigo, o vínculo familiar, ele é o mais estreito, é o mais próximo, é o mais amoroso que nós podemos ter. O próprio Jesus, quando ressuscitou, ele disse para as mulheres, Vão e digam aos meus irmãos, ou seja, se referindo aos discípulos, Jesus tratava os discípulos como os seus próprios irmãos, como a sua própria família. Então, nós percebemos isso claramente na vida de Cristo, e é assim que Deus quer nos tratar. Deus, Ele nos trata como sendo da sua própria família, como um Pai trata o seu Filho. Deseja você aprofundar o seu relacionamento com Deus, como relacionamento de Pai para Filho? Se esse é o seu desejo, então ore comigo. Nosso Deus e Pai, muito obrigado, porque o Senhor nos trata como filhos, e de fato nós somos os Teus filhos. Queremos amá-Lo como o nosso Pai. Que o Teu amor permaneça em nosso coração. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, um forte abraço, e até amanhã, o nosso último estudo dessa semana. Deus te abençoe, um forte abraço, e até amanhã, o nosso último estudo dessa semana.